No programa de hoje vamos falar sobre as alergias, vamos falar principalmente da renite alérgica. Doutor Alonso, o que é essa renite alérgica? A renite alérgica é um processo inflamatório que faz com que seja causado por alérgenos. Alérgicos são os acros, os fungos, poeira, pelos de animais e entre outros mecanismos, como por exemplo as alergias alimentares, tipo de alimento, alergias de contato, substâncias que entram em contato. Então nós temos uma variedade muito extensa de fatores que causam alergia. Na verdade, todos esses fatores ao interagirem com o organismo desencadeiam um processo inflamatório que vão dar coceira, vermelhidão na pele, falta de ar, nariz entupido, dores de cabeça. Realmente a alergia nas pessoas, elas são muito sérias porque também podem limitar algumas doenças. Algumas patologias de ouvido causam uma disfunção tubária e essa pessoa vai ter uma doença, uma perfuração do ouvido, até um colestiatoma, que é um tumor que dá no ouvido, causado pela pele que puxa para dentro por uma pressão negativa causada por um problema de alergia na tuba auditiva. Existe tratamento para quem é alérgico? Sim, o Hospital Otorrino, a nossa equipe, está preparada para fazer isso. Haja visto que isso faz parte da nossa rotina diária, atender esse tipo de paciente. São os pacientes que vêm com problemas nasais, com problema no ouvido. Se você não tratar da alergia dele, com certeza você não vai resolver as patologias. A maior parte das patologias que a gente atende dentro da área de otorrino-laringologia tem concomitantemente efeitos de alergia. O tratamento de alergia se faz inicialmente por fazer um bom diagnóstico. Você tem que identificar o tipo de alergia que o paciente tem. Se a alergia é inalatória, se a alergia é de contato, tipo de alergia. Feito o diagnóstico do tipo de alergia, você pode elaborar um tratamento com medicamentos e um tratamento com dessensibilização, que são com vacinas. Onde a gente vai identificar o tipo de vacina correta e a gente vai fazer um acompanhamento que esse tratamento é moroso, ele demora, porque na verdade eu vou atuar no sistema imunológico desse paciente fornecendo a ele uma dessensibilização para que ele fique menos susceptível. Não vou curá-lo, porque é uma doença genética, é uma doença, é como ter olho azul, olho preto. A pessoa nasce com essa predisposição, mas nós podemos muito bem modificar isso de uma forma que seja compatível com os sintomas para que ele seja normal dentro do dia a dia dele. Doutor Alonso Alves Filho, nós muito obrigado em atender a equipe do Resumo do Dia dentro do seu consultório. É uma satisfação muito grande fazer com que a gente chegue até a população e tenta esclarecer alguns tópicos. Eu me coloco à disposição, o Hospital Otorrino aqui em Cuiabá, e nós temos uma grande meta na vida, é fazer com que modifique as condições para o ser humano ser melhor. Tanto é que nós trabalhamos em referência em todo o interior, para que a gente possa estar mais perto da população, e não só aqui em Cuiabá. Então, qualquer problema que tiver, qualquer dúvida que tiver, nós temos uma equipe que está à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.